O Parlamento Nacional aprova o orçamento remontante 6,5 milhões de dólares americano da Secretaria de Estado de Juventude no Desporto. Secretaria de Estado de Juventude no Desporto agradece a deputada de Sira e a disponibilidade em que aprova o orçamento da Secretaria de Estado de Juventude no Desporto. O seu total é o orçamento 6,5 milhões de dólares americano e o Parlamento Nacional se faz para a área de rua, a área de esporto 3 milhões e 2 milhões para a área de juventude. O resto se aloca para o serviço, a administração e o desporto. O assunto do Estado de Juventude no Desporto é o saldo de edifícios de Sira e Oekusi para o díli, sexta-feira da Sine. Há um ato e o orçamento do Desporto. O que é o orçamento do Desporto é o desporto comunitário? O orçamento é o orçamento que eu agradeço ao Distrito Deputado do Parlamento Nacional por que aprova o orçamento. E o governo propõe o orçamento é comprometido para implementar na base de capacidade do BEMAC. E o prioridade do BEMAC é o orçamento do 2022. O ROTAM proposta de ditamento de IDA é o saldo de 6 milhões, 6.5 milhões de cenas. O que é o orçamento? O prioridade do BEMAC é a área de juventude posta na parte de informações para os jovens, lideranças e habilidades, sobre o soft skills, incluir e reforçar organizações jovens na existência, na serviço, promover a criatividade. Tudo é o empreendedorismo social, autoemprego, fute iniciativas criativas, também contribui para a solução para o problema. O problema é que é que é o jovem, a área de juventude. A área de esporte, o orçamento, em suma, a massificação continua, o esporte escolar, comunitário, tem muito a introdução da lei da TANCO para o festival de esporte municipal. O município é o festival de esporte municipal, e o prospecto é oitung para o Brasil. O realm de é que 沒有 e o próprio investimento, ou omber, as expansações tadas de futebol, as portas, as modalidades prioritas, são muitas vezes os interessantes, e temos que seける a maior attoção para o tempo mais garantindo o centro futebol. O campeonato seria vale, a nossa liga se padell ideas. O governante afirma de Tancata, provisoramente, o governo de Rússia Césarê está o real orçamento para jogos internacionais Tulu, a Nessã, ASEAN Games, SE Games, no University Games. Jogos internacionais provisores, Itatau, ele já ouçam jogos Tulu, ASEAN University Games, ASEAN Games, ASEAN Games, no preparativo, sejam jogos agora, a partir de janeiro, porque jogadores em março, em abril. O organizador sejam disponíveis, nós temos uma seleção, uma participação, uma representação da comunidade desportiva. De Rússia, Orçamento Uné, secretário de Estado de Aventura no Desporto, Abraão Saldanha, se enralou o nosso investimento no jogo de futebol, no campeonato Siracelo, na Federação Sira, em Beresisto e a CDTL-NEOCOS. Arminda Carvalho, nos Jeremias Madeira, reportagem desportivas.